Financiamentos do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o PRONAMP, poderão ser concedidos a taxistas na compra de veículos novos. É o que está previsto em projeto de lei aprovado pela Comissão de Infraestrutura do Senado, que foi apresentado pelo então senador Fernando Collor para ofertar melhores condições de acesso a carros novos e, consequentemente, renovar a frota de táxis. Segundo o autor da proposta, os taxistas vêm sofrendo com as altas taxas de juros na compra de veículos zero quilômetro, o que tem levado vários municípios do país a permitir que o serviço de táxis seja prestado com carros cada vez mais antigos, trazendo riscos de acidentes e elevando os níveis de poluição e de custos de manutenção. O relatório dos senadores Alci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, foi lido pelo senador Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, que apontou a conveniência do projeto e mudanças oportunas feitas na comissão. O projeto é meritório, uma vez que táxi é um serviço público. Foi reapresentado o relatório para incluir emendas sugeridas pelo senador Eduardo Braga, no sentido de incentivar os fabricantes e revendedores de veículos a oferecerem prazos mais longos de garantia para as baterias dos veículos. Optamos, no entanto, por não criar obrigação legal nesse sentido, que poderia atrasar a adoção de veículos elétricos no Brasil. Mas é um assunto a resolver. A proposta, que agora segue para análise na Comissão de Assuntos Econômicos, prevê que os empréstimos possam ser tomados a cada oito anos, idade que boa parte das prefeituras adota para a troca dos veículos e que se adequa à tecnologia atual. O mesmo prazo será dado como limite para a quitação do financiamento, que poderá chegar a 360 mil reais para carros elétricos. O mesmo prazo será dado como limite para a troca dos veículos elétricos.